As revoluções em curso nos países árabes mostram que existe mesmo uma sede de democracia. Mas a preocupação para os europeus é o fluxo de imigrantes. Assistimos ao aumento da violência e assaltos nas cidades. A questão é, será que podemos viver em paz e em tolerância? A tolerância é algo sem a qual não podemos viver, pois é a base para que nos possamos compreender uns aos outros no futuro. O melhor exemplo de tolerância e reconciliação não só na Europa, mas no mundo, é a União Europeia. 27 países completamente diferentes, especialmente na Europa Central e Ocidental, uniram-se. Só agora a União Europeia é mais que uma União Económica e irá caminhar para valores cada vez mais políticos. Hoje a Europa é o continente dos estrangeiros. Nós não podemos viver sem eles, pois fazem parte do nosso exército de trabalho. Quase que temos de criar as leis para saber como aceitar os estrangeiros, para permitir que eles se sintam confortáveis nos países onde temos populações dominantes. É por isso que é tão importante fazer uma transição de intenções positivas para a legislação. A melhor técnica para fazer algo mais prática é criar um centro de ensino e pesquisa que poderíamos chamar de Universidade de Segurança Global e Tolerância Segura. Global Security and Secura Tolerância